E a gente abre a edição de hoje com assunto salgado para os brasileiros, um dos maiores consumidores de carne do mundo. Quem não consegue ficar sem o alimento na mesa agora precisa gastar muito dinheiro para levar um quilo de carne bovina para casa. O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, o que torna o preço do produto bem razoável, certo? Errado. E nas últimas semanas, o consumidor tem sentido isso na pele da pior forma possível. Isso está um pouco alto, está assustando a gente para esse final de ano. Vai ter que dar uma controlada, vai ter que apelar mais para a verdura, para o frango e deixar o churrasquinho de lado um pouco. De acordo com o presidente do Sindiaçoug, os preços dispararam por conta do aumento da exportação. Com o dólar alto e a oferta pequena, a procura aumentou muito e isso elevou os preços, eu diria que em um período de entre 40 e 50 dias, em quase 60%. Nós temos hoje na capital mais de mil açougues. Já fala até em diminuir quadro de funcionário. E os preços realmente estão de assustar. Nesse açougue, o contrafilé sai a R$ 34,90 o quilo. A maminha de alcatra, a R$ 39,90. A picanha subiu para R$ 52,90 o quilo. E com preços tão altos, a maior parte dos açougues tem ficado assim, extremamente vazios. Eu vou conversar aqui agora com o Rogério, que trabalha aqui há 10 anos. Rogério, em algum momento, você já viu os açougues tão vazios assim? Não, não. Um tempo atrás estava bem mais movimentado, tinha mais vendas, a venda estava bem melhor, mas com esse aumento da carne aí está meio complicado. Está complicado não só para o freguês que vem comprar a carne da gente, mas também para a gente. No caso mesmo, em casa a gente já teve uma diminuída no alimento, porque está complicado, a carne está complicada. E buscar alternativas tem sido a opção da grande maioria. O problema é que com o aumento na demanda, as carnes de porco e frango também não estão com preços atrativos. Mesmo que o frango e a carne suína não estejam impactadas com esse aumento, ela acaba também com a procura maior sendo forçada a subir os preços também. Aumentos que colocam em risco os churrascos das festas de fim de ano. Mas a expectativa é de que em breve os preços caiam. Mesmo que o mercado lá fora interfira de forma forte, o nosso consumo aqui caiu demais. Então, com certeza, esse preço deve estabilizar ou até retrair um pouquinho.